A tradicional culinária regional conta desde o último dia 30 de novembro com um espaço moderno, requintado e atraente à altura da gastronomia matogrossense. Nós estamos buscando somente a comida tradicional cuiabana. Todo dia tem um cardápio variado, mas temos cinco pratos que vão permanecer todos os dias, que são a ventrecha de pacu, que vai ter todos os dias, o filé de penteado empanado, o pirão, tem a farofa de banana, então são pratos regionais que a gente não tem como mudar ou tirar do cardápio. O espaço é agradável, a decoração lembra o dia a dia da cultura cuiabana. O lustre tem o contorno de pequenas violas de coxo e dá um charme todo especial no ambiente. Os quadros e os enfeites valorizam as raízes e cuidadosamente produzidos por artesãos da região. O restaurante é mais um local que valoriza e divulga a cultura de Mato Grosso. Investimos cerca de 4 milhões de reais com uma cenografia toda da regionalidade. A comercialização da comida será a comida regional, a comida cultural. Nós teremos quase 30 profissionais aqui trabalhando. Esse restaurante aqui vem somar aos atrativos turísticos de Cuiabá, vem somar aqui a Casa do Artesão, que já é um atrativo turístico há muito tempo. O Sesc Mangaba é resultado de uma parceria do governo do estado com a iniciativa privada. O local promete ser um sucesso, principalmente com a Copa de 2014, onde turistas do mundo todo vão poder experimentar as delícias gastronômicas da região. Excelente padrão de restaurante inaugurado na nossa capital e com a característica regional. É uma estrutura excelente para você trazer os turistas, não só do Brasil, mas do mundo afora. O restaurante Sesc Mangaba fica localizado na rua 13 de junho no Porto. Seu funcionamento é de terça a domingo, das 11h às 15h.